Também teve um assalto numa casa de apostas aqui da capital que acabou gerando uma perseguição a dois suspeitos. Teve tiroteio, quatro pessoas ficaram feridas, inclusive um policial levou um tiro de raspão na cabeça. Vamos ver a reportagem do que aconteceu aí, esse caos que aconteceu ontem aqui na nossa capital. Olha a reportagem. Dois homens assaltaram a banca de apostas no mercado central e após denúncias a polícia foi acionada. As viaturas iniciaram perseguição aos suspeitos. Havendo um confronto ali na P2, duas pessoas foram atingidas, dois homens, uma estava na parada de ônibus, foi atingida com um disparo no ombro e a outra no pescoço. A munição está alojada no pescoço, está passando por atendimento, pelo menos é a informação para eliminar que nós temos. A perseguição só teve um fim na BR-230, onde os dois suspeitos abandonaram o veículo e entraram na mata do buraquinho. Um dos homens foi baleado e resgatado pelo helicóptero Acauã, o outro foi interceptado pela polícia e encaminhado para a central de flagrantes. Estava tentando um sirene ligado para que eles parassem e acionando as viaturas para fazer o cerco, interceptar. Mas antes do cerco, eles começaram a efetuar o disparo e chegando a atingir o parabéns da viatura e revelou na coluna e a munição provavelmente atingiu a minha testa e caindo dentro da viatura. A munição está dentro da viatura. Com a dupla, duas armas foram apreendidas e aproximadamente R$ 50 mil foram recuperados. O dinheiro seria da banca de apostas que foi assaltada. Gente, graças a Deus, não aconteceu nada de pior, né? Infelizmente, várias pessoas ficaram feridas. Aliás, de acordo com o Hospital de Trauma, duas pessoas feridas nessa perseguição ainda estão lá, internadas em estado regular. Mas graças a Deus, só ferimentos aí superficiais, dinheiro recuperado. Parabenizar a polícia por essa ação, inclusive a nossa TV Tambaú praticamente acompanhou tudo em tempo real durante o programa O Povo na TV de ontem. Foi um grande susto, mas graças a Deus terminou tudo bem, apesar das pessoas feridas, né?